Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do WB Games Brasil, o canal oficial de Games Downward no Brasil. E se você quiser saber de mais novidades de games, não esqueça de se inscrever, porque nós temos vídeos novos toda semana e tem muita novidade vindo por aí. E hoje eu estou com um convidado incrível que é o Pedro Cearota, da Editora Europa. Ele manja tudo de sombras da guerra, eu espero. E a gente vai bater um papo hoje, falar das novidades do jogo, então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos saber de tudo agora. Eu fiquei sabendo que você foi para os estúdios da Monolith lá fora. Conta como é que foi essa experiência, o que você viu lá? Primeiro, obrigado pelo convite. Foi bem legal ir para o estúdio da Monolith, é sempre bom visitar um estúdio, poder conhecer o jogo onde ele é criado. Eu fiquei com uma certa inveja de você, porque não me chamaram e chamaram você. Eu entendo. E é lá em Kirkland, perto de Seattle, e fui lá conhecer o Sombras da Guerra, foi a primeira revelação do jogo. Quando que foi? Foi no começo de fevereiro o evento, e só agora o embargo que está caindo, que vamos poder postar a matéria, tudo que a gente viu lá. E foi uma apresentação do jogo, baseada principalmente no sistema Nemesis, e também tive a oportunidade de entrevistar os produtores do jogo. Você falou até das novidades do sistema Nemesis, o que a gente tem de novo, que dá para revelar já? O sistema Nemesis é o ponto central da franquia inteira, né? E agora a ideia deles é expandir o sistema Nemesis, que foi o ponto principal do primeiro jogo, a grande novidade, até uma tecnologia inovadora, que é o sistema que traz personagens aleatórios. Ele pega vários elementos do jogo e mistura, então cada jogador tem uma partida única, digamos, um cenário único. Até essa semana a gente lançou na quarta-feira um gameplay comentado mostrando um pouco mais o sistema. E é isso aí, cada vez que você jogar, cada pessoa que joga encontra orcs completamente diferentes, né? Com características. Sim. E agora no Sombras da Guerra a ideia é ter Fortalezas Nemesis. Então no Sombras de Mordor, no primeiro jogo, você tinha aquelas linhas de orcs inimigos, que você ia tentando manipular e matar, só que era uma linha, quatro linhas, né? Mas ele funcionava para o jogo inteiro, aquele exército de orcs. Agora cada fortaleza tem o seu próprio exército. Você tem que tentar tomar a fortaleza, fazendo essa manipulação, matando os orcs, para conquistar uma fortaleza específica. E aí tem uma linha de comando a mais, tem o Soberano, que é como se fosse o chefe da fortaleza. Então além de derrotar todos eles na parte de fora da fortaleza, depois você tem uma batalha de chefe. Que é o boss fight ali principal, que até mostra... É, até você conseguir tomar de vez a fortaleza. Que até no gameplay mostra, mas me dá pena essa cena, que vem o Calagor para te ajudar, e ele tipo mata o Calagor parecendo um cachorrinho, velho. Fala, não, não. É, tem que ser, sim. E tem, também entra o sistema Nemesis aí. Então cada sala de chefe vai ser diferente, dependendo da tribo do orc, que é uma outra novidade que a gente já vai falar um pouquinho mais, das características dele. Então, o número de armadilhas, os elementos... O tipo de armadilha também, né? Porque se o cara gosta de fogo, vai ter coisa de fogo, de armadilha, ou... Sim, então cada sala de chefe também promete ser diferente. E o Soberano, que estiver comandando a fortaleza, cada fortaleza, ela estabelece uma região, né? O domínio de uma região. Então se você toma uma fortaleza, você conquista aquela região. E aí o Soberano, que está no comando dessa fortaleza, ele estabelece tudo o que acontece ali. Então, cada região vai ser influenciada por ele, pela cultura da tribo daquele orc. Então, linhas de diálogo, o que acontece por ali vai ter sua particularidade de acordo com o Soberano. Que até uma coisa que acontece é que você pode ser traído pelos seus orcs, né? Ou até ajudado por ele, porque ele tem uma história anterior com alguma coisa que surge por causa do Sistema Nemesis. Às vezes o orc fala, ah, esse cara já me traiu não sei quando e mata o cara pra você. Isso é um charme bem legal do Sistema Nemesis, já desde o primeiro jogo. Quando o cara lembrava o que aconteceu, o que ele fez com você. E aí o que os produtores prometem é que agora isso vai ser bem expandido. Então, essas interações entre você e os orcs. Então, você pode ter um aliado, e aí você vai pra uma batalha, a batalha deu errado, você escapa e deixa ele lá. Aí ele pode querer te trair, porque você abandonou ele lá, deixou ele pra morrer. Você sente, não é? Esse é o poder do Senhor do Esporo. Então, ele pode se voltar contra você quando você reencontrar ele, coisa do tipo. E eles também prometem que as interações entre os próprios orcs vão ter mais coisas e vai ser melhor nas batalhas. Então, sempre que você vai com aliados pra batalha, você pode ter um cara que tem vantagem contra fogo e vão ter lá inimigos que tem o fogo como elemento. E aí tem sempre uma ceninha de interação, de como um orc lida com o outro. Que tinha no primeiro até, né? Tinha, é. Quando você encontra um chefe. A ideia que eles falam é que eles vão expandir isso, vão ter mais interações. Você citou as tribos, né, também dos orcs. O que mais que você viu disso lá? Então, isso é um ponto bem legal também do novo jogo, que agora os orcs são categorizados em tribos diferentes. Então, tem a tribo dos que são mais violentos, tem a tribo dos que domam melhor os animais, a vida selvagem. Tem os que gostam mais de dinheiro, então você pode deixar um soberano lá, ele vai... A fortaleza vai render mais dinheiro pra você. Tem os que soltam feitiços. E aí, isso, como eu disse, dependendo da tribo dele, estabelece a influência em cada região. Quando você conquista uma fortaleza, você escolhe um dos seus orcs pra liderar ali também, né? Dependendo da característica dele que você acha melhor pra aquele... Porque quando você conquista, você coloca um orc na posição pra dominar, porque você vai matar o soberano... Ele vira o overlord? ... inimigo, ele vira o soberano daquela fortaleza. E aí, você pode escolher nesse sentido. Então, um que goste mais de dinheiro, ele vai render mais dinheiro pra aquela fortaleza. E cada tribo tem a sua peculiaridade. E a gente consegue ver nesse trailer de gameplay o tamanho que tem o mapa, né? Porque a distância entre uma fortaleza e outra enorme, você tem uma possibilidade imensa, né? É, eles não revelaram assim, ah, qual o tamanho, quantas regiões tem. Mas eles prometem que o jogo é bem maior e tem bem mais regiões do que o jogo anterior e cada região é maior. É, eles falaram alguma coisa sobre a inteligência artificial também dos orcs, como é que vai evoluir nesse jogo? Uma coisa que eles prometeram sobre os orcs, que é bem legal, foi que... Eles falaram que no jogo anterior, quando eles liam o que as pessoas falavam sobre um tópico em um fórum, Sobre, ah, qual o seu nemesis preferido, que era diferente pra cada jogador, né? Algumas respostas passavam pelo gameplay, um orc que fosse imune a tudo, você não podia ser furtivo contra ele, você não podia atirar de longe. Enquanto outras respostas passavam pela personalidade, ah, ele era engraçado, ele era cantor, coisas desse tipo. Então agora a ideia é integrar mais essas duas coisas. Então se tem um personagem que é sorrateiro, engraçado, a ideia é dar elementos de gameplay que fortaleçam isso e vice-versa. Criar armadilhas, coisas assim. É, ele pode ter bombas de fumaça, criar cones de si mesmo, integrar mais essas duas coisas. E agora também a gente vai ter novas possibilidades de RPG dentro do jogo, né? De melhoria. É, a ideia deles é trazer mais elementos de RPG pro jogo e isso passa pelas habilidades, eles dizem que vai ter mais de 100 habilidades agora, que você gasta seus pontos de experiência e tal. Que é uma das coisas que eu mais gosto de maneira geral, assim, que você vai meio construindo do seu jeito, como você quer, e melhorando. Mas isso passa também principalmente pelo equipamento. Então agora existe loot de equipamento. Quando você mata um orca inimigo, você ganha uma peça com diferentes atributos que você pode usar. E tem conjuntos míticos que você precisa fazer desafios pra melhorar ele e conjuntos... Aliás, conjuntos épicos que você faz esses desafios pra melhorar, os conjuntos míticos são de cada tribo, que são os mais fortes do jogo. Cada orca é como se fosse um personagem único nesse jogo. Então, cada um tem o seu nível de habilidade e os orcs podem batalhar entre si pra melhorar de nível, eles podem ir em missões pra conquistar um animal de estimação ou pra montar, podem ir em gangues pra tentar crescer mesmo nas linhas do exército, ali da fortaleza. Uma das coisas que eu mais gostei vendo o gameplay foi a possibilidade de que você agora pode montar num dragão e sair tacando fogo por aí. Sim, isso foi uma das coisas mais legais da revelação inicial. E quem lembra do jogo anterior, tinha assim, Caragor nas fortalezas, que você podia soltar, se causava um caos ali pra você tentar ganhar uma vantagem. Agora você pode fazer isso com dragões. E não só soltar eles pra causar uma confusão, mas você pode montar neles, voar pro cenário. É, você domina ele, aí você solta fogo em tudo. Os produtores até comentaram que eles trabalharam bastante nesse sistema, pras coisas queimarem corretamente, esse sistema do fogo. Não, mas super divertido, você voar por cima do cenário e em cima do dragão. Foi algo surpreendente, assim. Você vai falar sobre isso mais na revista Xbox e na Playstation, né? Esse mês. Que vão sair quando, mais ou menos? Eles saem mais ou menos no meio de março. O Sombra da Guerra é capa da revista Xbox, mas a gente também tem a matéria na revista Playstation. E saem agora no meio do mês. Lembrando que o Sombra da Guerra chega aqui no Brasil no dia 22 de agosto, totalmente em português. Ele é a continuação do Sombra de Mordor, que foi um jogo, meu, premiadíssimo, né? Ganhou, acho que mais de 50 prêmios. E lá no estúdio, inclusive, tem todos os prêmios que o jogo ganhou. É bem bacana de visitar. Que da hora. Eu te odeio muito. Eu te odeio muito. Você foi pra lá e eu não. Pedro, quem quiser saber mais de você, mais informações, por favor. A câmera é sua. Bom, pode me seguir nas redes aí, no Twitter, PCerota. Tem um canal no YouTube que, eventualmente, eu posto vídeos, que é a Pescia. E no Facebook também tem a minha página, Pedro Serota. E nas revistas Playstation e Xbox. Rafa? 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 Rafa?